Eita, isso aqui tá estranho, hein? Não tem... Meu Deus, não tem máquina de escrever pra mim. Já tem explosivos, será? Eita, isso aqui tá estranho. Mas fica tranquilo, eu vou pará-la, vou usar a Rose pra matar a Miranda. Tadinho do papai, você é o único que não vê o potencial da sua filha. Mas eu não sou um bebê, cara. Vai pegar a Rose? Quero ver você tentar. Eita, pistolaço, né, meu irmão? Meu Deus do céu. Oh, yes, yes. Balabalabala, balabala, balabala, balabala. Balinhas, balinhas. E uma maleta gigante. Onde o chave? Caraca. Muitos moldes, hein? Muitos moldes estamos. Estamos com muitos moldes. Caraca. Onde que eu tô? Não tem nada aqui, cara. Por isso que eu... Oi, Larca Live, tudo bem? Meu Deus, Prisma World. Isso aqui tá estranho mesmo. Vamos parar de trabalhar. Vocês com 20 mais me sinto desocupada com as 21 em casa. Tudo bem, Lilifinha. Relaxa, cara. Como assim? O quê? O quê que é isso, Demon? Não entendi. Prismax. Tudo bom, Prismax? Ô, Prismax, esses fakes aí fazem eles me seguirem pelo menos, né, querido? Tá criando fake e não tá me seguindo? Ah, não. Aí não. Aí não dá. Brinks, mano. Brinks. Brinks. Tudo que eu menos quero nessa vida é... Seguidor fantasma, cara. Nossa. Não. Não, não. Então, coitado, eu sofri muito por um bebê em vidrinhos. Coitado. Prismax. Eu tenho 24, gente. Vou fazer 25 em outubro. Que legal, né, gente? Várias Librianas. O que seria quando você fala Eras? É tipo F. Sabe, Gladiador? É tipo já era, eu acho, né? Live dos Prismos. Tá indo muito com essa palavra de Prismos. Prismos. É a voz do maluco do Guajão das Galáxias? Deve ser, Lili. Do cara lá, tô ligado. Deve ser. É tipo, ah, não. Ah, é. Mas eu sei que nos outros estados isso é ofensa. Eu não acho feio essa égua. Ué, égua é a fêmea do cavalo, ué? Mas tô ligada, tô ligada. Tem gente que acha ofensiva mesmo. Eu tô bem também, Larika. Que bom que você tá bem. God Prismos. Pô, Demi de Prismos? Onde? Tá estranho mesmo. Tá estranho. Todos nós vamos mudar de D. Todos colocamos Prismos. Pior, né, velho? Prismofinha. Boa. Prismolignar. Tô só do seu mesmo. Prism original. Foi só pra sua mesmo. Ah, bom. Então tá bom. Bruna Prisma. Pronto. Agora eu tô me sentindo mais incluída. Bruna mudou, mano. O negócio. Não acredito. Lembrando que se vocês mudarem... Se vocês mudarem o nome de vocês, vocês têm, sei lá, 90 dias pra poder mudar de novo. Então toma cuidado. Ai, mano. Na moral. Nossa, a gente tá bem em cima já. Olha só. Imagina cair daqui. Aí é suicídio. Não acerta. Obrigada, Florzinha. Obrigada, Florzinha, pelas bits. Aqui eu posso botar o cabalo. Aqui. Será muito bem-vinda. Família Prisma. Tudo tem o ego. É sério, Rudy. Cara, que maneiro. Eu não sabia dessa não, velho. Que legal. Oi, Duke. Oi, Duke. Tá bem aí no charutinho? Ele tá bem no charutinho, hein? Fique à vontade para examinar as mercadorias. Estou com novos artigos. Tá tanta conta, Cáscoa. Dá até uma crise essencial. Imagino que deva dar mesmo, né? Tadinho. Tá tudo bem, Prisma. Você sendo você mesmo, a gente já gosta de você. Saiba disso. Tá. Consigo fazer todo tipo de... Au revoir. Nossa. Nossa. Bem-vindo, Ethan. Obrigado. Nossa, que não, né? Insatisfeito? Eu acredito que seja um preço justo. É tudo um investimento, Ethan. Tá bom. Aqui. Dito... Ok. Que tenha sido um bom negócio. Agora a gente vai lá embaixo. Sabia que fumar faz mal? Sabia? Não é bom fumar. Só acho que o senhor não deve estar muito preocupado com a saúde. Então, deixa quieto. Né, Sr. Duque? Ah, aqui é aquela bola lá. Tá, então não é por aqui que a gente tem que ir. É pra cá. Será que será hoje? Não sei, gladiadora. Será? Oi, João. Tudo bem? Acho que fumaram de menos, exato. Né, Lilifinha, nesse lugar aqui? Eu também acho. Ai, meu Deus. Pronto. Ah, pronto. Ah, pronto. Para, Resident Evil. Para com esses barulhos, Resident Evil. Por que que tá escuro, né? Isso é bem suspeito, na real. Toma. 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 Agora... Para fazer os negócios, eu não lembro. Será que era aqui? Oh! Ué! O que que houve? Esse daí morreu antes do que eu esperava? Morreu com duas balas? Geralmente é com três, né? Eu não sei onde eu tô. Tô perdida, essa mano. Tá louca. Calma, gente. Tá tudo bem, calma. Segura na minha mão, vai dar tudo certo, tá bom? Falta a gente fazer mais um, isso daí? Ah, olha essa bola aqui, gente. A bola. Essa bola aí vai servir pra gente fazer aquele puzzle lá. Chave do Heisenberg. Eita, agora vai dar ruim. Agora vai dar ruim. Ruim, ruim, ruim. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Vai dar, vai dar, vai dar ruim. Já captou? Meu Deus. Eita, agora vai dar ruim. É. É. Eita. Ah, vai tomar banho Ah, vai tomar banho Troca! Ai, que troca! Caralhice mesmo Corre, 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 corre. Corre, eu não tenho tempo pra matar aquele lá. Não tenho. Esse daqui não tinha como não matar. Porque ele tava no meu caminho. Aquele lá não vai dar. Eu não tenho munição. Não vou matar. Me recuso. Ok, ok. Fizemos o que a gente precisava? Fizemos, eu acho, né? Onde é que eu vou agora? Eu tenho que ir. Tá aí no andar de cima. Ué, mas... Vou fazer esse troço aqui primeiro. Essa daqui vai ser difícil de fazer, hein? Eu tenho que ir. Eu tenho que ir. Um. Eu tenho que ir. Oh, deu certo. Não tava nada. Ah, eu perdi ela, droga. Gente, eu não vejo nada lá. Ah, eu posso fazer assim. Ok, entendi agora. Devagar, devagar. Tudo bem, Duke? Oh, será que eu fiz certo? Não fiz. Não, fiz sim. O que é que ele pára? O que vocês ouviram? Não sei se vocês ouviram, mas o Duque estava fazendo uns barulhos. Tudo bem, Duque? Bem-vindo. Obrigado. Isso já basta. Não posso comprar nada. Testeza, meu Deus. Acredito que tenha sido um bom negócio. Eu acho que eu tenho que vir por aqui, né? Eu não sei, cara. Eu estou muito perdida nessa fábrica aqui. Nossa, mas perdida de um jeito que vocês não tem ideia, velho. Perdidaça, perdidaça. Pessoal. Reptor. Vamos vir por aqui. Eita. Ah, aquele bicho tinha saído daqui. Entendi. Olha lá o Duque tossindo. Pessoal. Olha lá o Duque tossindo. Eu não perdi. Tem daqui. Eita, nóis Não tem se aqui embaixo? Ah, é por aqui, ó Isso Nossa, eu tô muito perdida Calma, gente, eu vou me achar Vou seguindo o mapa, entendeu? Não tem mais o que fazer além disso O que que faltou? Eu pegar aqui dentro? Por que que a sala tá... A sala tá vermelha aqui, ué Ah Isso tá grande A gente já veio, tá Ficou pra cá Tchau Tchau Que susto, mano. Obrigada, Hannah, por seguir, seja bem-vindo. Esse esposo de castelhinho me dá uma ansiedade. Né? Pode crer. Que susto! Eu também, Lilifinha. Nem fala, mano. Oh, boy. Para, parou, parou, parou. Que susto! Que susto! Que susto! Que susto! Que susto! Isso aqui é um tesouro, olha só. Isso aqui é o... Gente, isso daqui é o... É o raizinho da que os... Ah, ótimo. Oi, que bom. Peguei tudo. Tchau! Será que faltou pegar item aqui? Que item, cara? Faltou pegar que item, mano? Tá me zoando? Talvez aqui, algum lugar? Ah, aqui, ó. Achei. Ok. Era isso. Projetos explosivos. Ok. Valeu a pena ter procurado. Cuidadinho. Oi, Matthews. Tudo bem? Vila... Vila Laje. Exato. Esse mesmo. Vila Laje. Tá certinho. Tá certinho. Interruptor. Nossa, agora vai dar ruim. Ai, meu Deus. Agora vai dar ruim. Calma, eu preciso subir pra cá. Vamos lá? Eu não sei. Eu não sei pra onde vou. Eu não sei pra onde vou. Fecha isso. Não que vai ajudar muita coisa, né? Ah, tá. Beleza. Ótimo. Meu Deus. Eu não queria estar aqui, não. Meu Deus. Eu tô com pouquíssima bala. Ferrou. Ferrou, meus amigos. Aqui eu me despeço. Eu quero ficar bravo, hein? Cuidado. Mais um, mais um. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Não. Não. Registro médico de cirurgia de revitalização. Não. Não. Essa é minha... Essa é minha... Essa é minha... Ah, meu Deus. L... Já era. Já era. Já era. Já era. Já era, já era. Já, 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 já era. O que é isso? Oh, 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 oh. Toma, toma, toma. Nossa senhora, que difícil que tá isso daqui, cara. Eu deveria estar ganhando dinheiro pra jogar esse jogo. Meu Deus, tá muito difícil, cara. Meu Deus. Nossa, que aponto, você superou, hein? Caraca, eu tô jogando padrão ainda. Depois eu vou querer jogar no difícil. Eu vou me lascar, mano. Acho que agora eu posso vir aqui normal? Posso vir aqui normalmente? Que nem uma pessoa normal? Registro médico de cirurgia de revitalização. Meu Deus, gente. Essa é minha 18ª tentativa. É, tipo isso, Lilifinha. Ele caiu bêbado no poço. O corpo está em bom estado. Esse é o Heisenberg. Agora vou trocar o coração e o dorgos pelo dispositivo de controle. Gente, esse era o Heisenberg. É o Heisenberg. Excelente. O Cadol tá aderindo ao sistema nervoso. Está progredindo mais rápido do que antes. Aumentar a metalbumina no sangue artificial deu certo. Agora vou passar uma corrente de 6.600 volts pelo centro. Aparar. Tudo que funcionar dessa vez. Isso. Isso. Maravilha. Minha criação. Até que fim. Vou pegar aquela maldita. Fim da gravação. O que tem aqui que falta eu pegar? O Cadol, gente. A gente viu o Cadol ontem, na verdade. Aqui, vem. O Cadol, ele é... Eu acho que ele deve ser uma variação. Mas ele é uma... Ele é um bicho mutado, tá ligado? A gente viu ele ontem. Lá no... Lá no lugar do Muriel, sabe? Lá no lugar do Muriel. Ele tava lá. Num frasco. Então pensa só, imagina. Uma... Um... ... Tchau. Aqui? Ué, não é não. Também não é aqui, acho que é pra cá. Ah, estava mesmo pensando em formas de passar o tempo. Apenas me ignore. Agora eu vou vos gastar feito reis. Vamos. Não falta mais nada, né? O que é isso aqui? Pistola automática poderosa. Ahá! Segurar mercadorias é mais importante que tudo. Tudo mesmo, amigo. Obrigado por seu patrocínio. Ótimo, gente. Agora nós temos uma outra arma. Pouquíssima bala, mas aqui estamos acostumados, né? Ok, vamos embora daqui, pelo amor de Deus. E... Vou tentar fazer mais algumas balas, entendeu? Não, mas ele deve... Não, tudo bem, Rudy. Ele deve estar pronto esse clipe aí. Ele deve ter sido feito. Se tu fez ele, se tu apertou no clipe, ele foi feito, entendeu? Então, de repente, é só procurar ali. Não tenho nada. Melhor que nada, eu acho. Melhor que nada, eu acho. Espero que seja. Obrigada pela hidratação. Eu já adoro. Ai... Quê? O que? Não, não. Tem alguém te esperando. Protótipo. Arranque. Usei um motor de turbo-hélice barato, mas ele acabou desgovernado. Só sabe investir. Energia demais no reator? Invencível de frente, mas o idiota acabou arrancando os braços na propulsão. Também superaquece ao correr por períodos prolongados. Conclusão, fracasso total. Olha, olha quem é que é um fracasso total que ele tá falando. Vocês viram quem que é? É aquele cara da hélice, mano. Peraí, vamos ler de novo. Só sabe investir. E pra trás ele não sabe, eu acho. Acabou arrancando os braços na propulsão. Também superaquece ao correr por períodos prolongados. Então, invencível de frente, tá vendo? Entendi. Entendi, Eisenberg. Entendi, cara. Você não me... Você não me engana. É agora, galera. É agora, é agora, é agora. Cuidado pro susto. Não tô com tempo pra essa merda. Sai da frente! Realmente, ele é um boca aberta. Parabéns, Eisenberg. Ele é mesmo um boca aberta. Ele é mesmo um boca aberta. Caraca! Meu Deus, olham-lhe as costas dele. Abre aqui, vai, abre. Abre aqui pra mim, amado. Obrigado. Caralho! Caralho! Vamos lá. Nossa, o Bichel Vamos lá. Cadê ele? Tá dano, tá dano, hein cara Vem cá, vem, amada Vem cá gola Vem cá com hipótesis Vamos lá. 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 Obrigada. Obrigada pelos bits, ela dois. Passei. Passei. Gente, que saco esse bicho. Ele não morre nunca. Ele não morria nunca. Meu Deus. Meu Deus. Obrigada, viu? Obrigada, viu? Obrigada demais mesmo, viu? Obrigada demais mesmo, ela dois. Obrigada mesmo pelos 50 bits. Valeu. Foi difícil, gente. Nossa. Foi difícil, cara. Bom, vamos continuar aqui. Não acabou ainda. Ainda não acabou. O protótipo, né? é uma porcaria. E falando as fraquezas. Tá vendo? Tem coisas que não dá pra entender. Tem coisas que não dá pra entender em vilão. Charuto, o quê? Pegou o charuto aqui. Miranda é abominável. A farsa dela não tem limites. Somos só um bando de experimentos fracassados com Cadou para elas. Para ela? Com Cadous? Com Cadous para ela. Eu só tive sorte de ter mais afinidade com o treco do que os outros coitados do vilarejo. Então ela passou a me chamar de filho. Que piada. Eu nunca vou perdoá-la pelo que ela fez comigo. Aquela megera nunca bateu bem da cabeça. Ela não vê a diferença entre experimento e família. Miranda só transformou meu corpo como também arrancou minha dignidade. Não só transformou meu corpo como também arrancou minha dignidade. Se eu não matá-la, minha vida nunca vai ser só minha. Só que ela pode ser doida, mas também é poderosa. Ela pode se transformar em qualquer um com o Mega Miseto. A chave é a menina, a Rose. Se eu puder pegar o poder dela, então... Inclusive, o pai da criança, Ethan, também tem um corpo todo interessante. Se eu convencer o sujeito a me ajudar... Será que vai explicar por que que o Ethan é todo... Por que o Ethan se regenera super bem? Quer dizer, se regenera não, mas ele tem umas coisas meio estranhas. Ele não é um homem normal, entendeu? É isso que eu quero dizer. Pô, agora lascou. Eu vou deixar o seu... 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 Obrigado.